Torcedores dos canais ESPN e Star Plus, sejam todos bem-vindos a uma noite de gala, uma noite que reserva muitas emoções. Uma noite que define classificado as semifinais da Comebol Libertadores 2022. Dois dos mais pesados clubes brasileiros em ação frente a frente. Tem Palmeiras e Atlético daqui a pouquinho. Jogo de ida semana passada, Mineirão empate por 2 a 2. Lembrando que qualquer empate leva a definição do classificado para os pênaltis. E empate tem dado o tom deste confronto. Os últimos 5 encontros entre Palmeiras e Galo, Galo e Palmeiras terminaram empatados. Palmeiras e Galo que já se enfrentam, é noitada de Libertadores, Comebol Libertadores. A Deni ajeitou, pé esquerdo ele bate. Pé direito, cruzamento, se atirou o Rony, vem de trás o Scarpa, vem acompanhado pelo Arana. Botou um biquinho na bola, jogou pela linha de fundo. Foi ágil o Arana. Chute do Keno, vai experimentar. Rony vai se apresentando dentro da área, Scarpa puxou, pé esquerdo, batom de curva. Passou, cruzada, deu susto, foi embora. Está reclamando o Abel Ferreira, o Rony pega ali a camisa, né? Como se estivesse mostrando para o árbitro que ela foi puxada. E o Carlos Eugênio Simão está de olho nesses detalhes para a gente. Diga, Simão. Vai o Keno mesmo, de pé direito, bateu fechado, tira o Everton. Depois da disputa na dividida, limpa bem o Zé Rafael, perdeu a passada, caiu, é falta. E uma falta muito, muito perigosa para o Palmeirazinho. Scarpa, partiu, bateu de pé esquerdo, a bola desvia na barreira e volta. Zarate contra Danilo. Este é Keno, puxada na habilidade e o lance já estava ali no meio enroscado, né? O lance já estava enroscado ali no meio, agora são dois jogadores do Galo no chão. Ó, ele vem no VAR, hein? Olhando no campo, ia o árbitro, evidentemente, o Chovar, que é o Julio Bascunhã, o árbitro chileno. Achar que é uma jogada com força excessiva, jogo brusco grave, por causa da entrada com a sola da chuteira na panturrilha do adversário. A imagem é forte, né? Mas a entrada, num primeiro momento, eu pensei, mas revendo a imagem, refaço o meu comentário, cartão vermelho, vem aqui. Vem na velocidade o Mariano, cruzamento pra dentro da área, Huck pegou de primeira! Afasta o goleiro do... Vai o Scarpa, risco direto! Bateu à direita, ela foi embora. Bota ponto final, viu o Marroldan? Zero para o Palmeiras, zero para o Galo. Torcedor do Palmeiras continua cantando forte, do Galo também se faz ouvir nas arquibancadas do Allianz Parque. O segundo tempo promete demais e daqui a pouco tem o Alex de Sem com o nosso intervalo. A bola já rola, o segundo tempo acontece no Allianz Parque. Beba com moderação. Lá vem o Palmeiras, Rony puxou pro meio, sai, Everson! Fone tá ali de braços abertos. Rocha abriu o espaço, meteu o cruzamento, desvio! A deixadinha um pouco mais atrás. Aí tava tentando... Já saiu em velocidade o Zé Rafael, atrasadão. Bola lançada com força pelo Marcos Rocha, não achou o goleiro, deu sobra o Zé Rafael, bateu, bateu cruzado pra fora! Ele teve a chance livre de finalizar dentro da área, acabou pegando meio mascado. Você vai rever, ó. Vem o Galo, lançamento, que bolão, mergulho pra fora! Apareceu o Jair na surpresa. O movimento do Peixinho. Ele... ...pela direita, cara a cara com o Scarpa. Tá pedindo o Nath, o cruzamento pra ele. E Marcos Rocha se antecipa! Bota de qualquer jeito pela linha de fundo, cresce o Galo, cresce o Galo! Zaratio do meio da rua, espalma o Everton! Mandou ver de pé direito o Zaratio, ó. Faz rápido o movimento. Allan caminhou com a bola, arrisca, o Everton desvia! Ela foi mais ali no centro do gol, mas veio pegando fogo, veio com força. De muito longe, bateu de pé esquerdo! Scarpa! Oh, que disputa, hein? Disputa feroz ali com o Allan. O banco do Galo faz pressão. Lance de cartão, ó. Vai expulsar o jogador Scarpa por cima da bola. Olha, tem que entrever essa jogada de novo, porque o Scarpa, o Arco demora pra marcar. A falta em cima do Scarpa aconteceu. O Jair puxa o Scarpa, ele demora pra pitar. O Scarpa vai pra dividida, chuta a bola e na sequência deixa o pé e acerta o tornozelo do adversário. O Arco tava bem posicionado, aí nós estamos revendo a jogada. O A é falta, pita a falta. Vargas, Hulk passou, Vargas, deu no Hulk, ele tá na cara do gol, bateu cruzado pra fora! É a bola dos sonhos do grande artilheiro! E ela veio ajeitada com açúcar. Os mais adiantados, Hulk, no levantamento fechado, ela vai passando na trave! Júnior Alonso ajeitou, mandou uma bomba no meio do gol, pegou o Everton! Vibra o torcedor do Palmeiras. Da discussão entre os dois, é, não vai ter falta não. Agora o pessoal do Palmeiras fica louco da vida. O pessoal do banco de reservas queria a cobrança na falta desse último lance. O árbitro resolveu colocar ponto final. Eu acho que ele pensou... Eu, hein? Acabou o jogo e nós vamos pros pênaltis! Acabou o jogo, empatado 0x0 e vamos pros pênaltis! Hulk abrindo a série de cobranças! É gol do Galo! Tirando o Everton da foto, a batida firme! Partiu, Veiga, pé esquerdo! Cobrança firme, cobrança forte, pra estufar a rede, pra deixar tudo igual. Um chute pra cada, um a um, no placar, Leonardo Bertozzi. Pra bola, pra bola, bateu! Gol do Atlético! Por falar em cobrança, como a gente costuma dizer, entre aspas, segura. Não quis nem tirar nadinha do centro do gol, né? A cobrança foi autorizada, Gustavo Gomes! Muita categoria botando pro fundo do gol! 100% de aproveitamento até aqui! Quatro cobranças, 2x2! Jair foi! E bateu muito bem! Tanto que o Everton acerta o canto, mas não consegue alcançar. Zé Rafael, curta distância, ele bate! Gol do Palmeiras, gol do Palmeiras! Outra vez, né? Busca queda pro lado direito o Everton e ela vai... Sacha de pé direito, gol do Galo! É gol do Galo! O Galo está na frente, 4x3! E despeja a responsabilidade do outro lado! Vai o Piqueiroz! Bateu, é gol! Bateu, é gol! É gol pra de novo deixar tudo igual! 4x4! O Alonso partiu pra bola, bateu! Gol do Galo! Gol do Galo, 5x4! Vai! Agora sim, pra partir pra bola! Bateu, gol! Gol de empate! Que pressão que nada! Bateu com frieza, botou no cantinho! ...pro Galo, revelado na base, bateu o Rubens, defendeu o Everton! Defende o goleiro do Palmeiras! Partiu pra bola, olhando pro goleiro, bateu! Gol! 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 Murilo! Do semifinalista Palmeiras! E ele bateu! ego! Gol! Пgetu museums! Meteorokuja! E eleк! E ele... vale! E ele... E ele... E ele... E ele... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma